É, caminhar por essas ruas aqui é muito agradável para Minas Gerais, especificamente cidade de Paracatu, tem muito a oferecer, né, para o turista, né, até mesmo para os munícipes, né. Quando você vier a essa cidade, eu vivo sempre mencionando essa parte nos meus vídeos, venham, consomem, né, usufruam o máximo possível da cidade, né, isso é muito importante para a receita da cidade, cada vez que você faz isso, você está melhorando a receita e está contribuindo que a saúde, a educação e a segurança melhorem, embora precisamos muito de avanços aqui ainda nessa cidade, nessas áreas, né, e acredito que não somente aqui nessas áreas, mas praticamente em quase todo o Brasil, precisamos melhorar a saúde, a educação, a segurança e Paracatu não é diferente, Paracatu é uma cidade assim como qualquer outra cidade do estado de Minas Gerais e do Brasil, né, que necessita aí de uma atenção melhor nessas áreas, né, e eu acredito sim que se começarmos agora a melhorar a cidade, a trazer recursos para a cidade, se conseguirmos aí melhorar também essa questão da segurança, né, Paracatu é uma cidade muito antiga, 225 anos, mas que infelizmente ainda também não temos aqui a guarda municipal da cidade, então é algo que é a se pensar, né, então eu acredito sim que é buscando esses recursos, buscando essas melhorias através do turismo também, que vai fazer com que, né, possa se criar projetos como esse, por exemplo, sobre a questão da guarda municipal, né, é uma coisa assim que todas as pessoas assim que são, que estão aí eleitas, que são envolvidas na política, vamos dizer assim, deve se pensar, porque ao pensar isso você não está pensando em si próprio, você está pensando num bem comum, num bem coletivo, ou seja, num bem de uma cidade, num bem de um povo, especificamente aqui falando sobre a cidade de Paracatu, Minas Gerais. E é isso aí, um forte abraço aí a todos os paracatuenses, a todos os mineiros dos 853 municípios que compreendem o estado de Minas, um forte abraço e tenham todos aí uma ótima manhã de quarta-feira, dezembro, dia 13 de dezembro, né, estamos aí já finalizando praticamente esse ano de 2023, né, e vamos finalizar aí, né, acreditando sim que o próximo ano será melhor que esse. Então, um forte abraço a todos, bom dia e tudo de bom a todos. E também caso não seja inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, que ficam agora com uma parte da imagem aí da cidade de Paracatu, Minas Gerais. Muito bonita a cidade, viu? Eu recomendo que todos venham, lá é o Cristo da Cidade, já mencionado no meu canal no YouTube, entre outras redes sociais. Bom dia!